Oi, olá, olá! Gente, vídeo na Márcia, na R1, agora, começando, mostrando o look comigo! E logo em seguida, vou mostrar o look da Márcia, que vocês vão conferir. Luzinha de seda crepe e a bermudinha de linho, estou usando uma G, e visto 46, tá? Ela vai falar agora no vídeo quais elas têm, ok? Ok? Acompanhe o vídeo aí! Então, gente, começando o vídeo, loja R1, faz correio, entrega em ônibus a partir de 10 peças. Aqui na loja, você pode comprar em atacado 6 peças, ou varejo com pequeno acréscimo, aceita cartão também com pequeno acréscimo. E vamos aos looks! Oi, Márcia! Olá! Look da Márcia! Pantacur... Ah, o que eu estou com esse look? Pantacur, reposição, chegou ontem, PMG, GG e extra G. Gente, quem fica me pedindo tamanho grande, vocês sabem que pedem, né? Aham! Mas o meu está sobrando. Ah, é? Vai um pouquinho mais para trás, por favor, dá uma desfiladinha aí para a gente ver essa pantacur maravilhosa. Vou mostrar as cores, tá? A gente não teve muito pedido, demorou um pouquinho, mas teve reposição. E essa blusa eu estou usando porque as minhas alcinhas vão entrar em promoção, que também vamos falar da minha promoção e lançamento. As bermudas que a Sunny está usando... É, hoje eu mostrei a laranja, maravilhosa. E vai até o extra G, é isso? Até o extra G, que você sabe que é gigantesco, né? É, e eu usei o G e eu fiz 46. Você não está mais o 46. Eu acho que eu estou. Eu acho que não. O G não é 46. É, mas eu acho que eu estou. Você acha? Por causa do meu bumbum... Você está precisando de um nutricionista, põe nisso, põe naquilo, daqui a pouco é psicólogo. Eu tenho muito bumbum. Olha, essa eu acho, na minha opinião, ela veste 48, ela tem elastano, ela estica, ela é GG. E o extra G chega quase nos 50, ou chega nos 50? Ah, não sei. Eu sei que os extra G... Olha aí, chega nos 50, gente. Olha que enorme. Coloca a palma da mão em cima, assim, ó. Olha, gente, dá para comparar. Ih, tem elastano. Puxa aí, Marcia. Olha só. E forro. E forro. Tá? As cores. E olha como combina. Olha com essa blusinha. Coloca na frente aí. Olha, gente. E acho que eu vou ter que ficar com uma alcinha também, para combinar com a minha bermudinha laranja. As bermudas custam R$45,00, forrada, elastano. Ah, deixa eu ver mais essas cores aqui. Na cor. Nas cores caqui, preta, um laranja, né? Maravilhoso. Sim. E o kuru. Tá? Essas são as minhas bermudas em linha forrada. E vou mostrar quanta cor a reposição teve. Ó. Elas são forradas. Forradinha no bumbum. Tá? E vem com a faixinha. Agora as calças. Aproveitando, vamos mostrar as calças, tá? As calças no tecido de ninho com elastano. Ninho, elastano e forro. Certo. Vai até o tamanho de Gigi, que tá vestindo, 46. Nas cores cru. Ninho, a calça, mulher e peça, preta. Aqui. Aqui. Gente, então vamos mostrar todas as promoções de alcinha aqui na R1. Olha só o monte aqui que a Márcia separou pra vocês. Tem PMG, Márcia? PMG, todas com alcinha regulável. Certo. Tem essa que eu tô usando. E foram pra R$28,00, então. Essa tem mais cores, tá? Tem o meu rosa e amarelo. Ó. Essa aqui que eu tô usando. E tá chegando na rosa também, tinha acabado. É a que você está usando. Olha isso, gente. Você é da crepe? É, né? Biscolinha. Ah, Biscolinho. Você tá com uma mania de se dar crepe. Biscolinho. Biscolinho. Também outro tecido maravilhoso. Ah, essa tem um pouquinho... É um pouquinho diferente. Não é um nozinho, com a cordinha, essas fivelinhas, né? Sim. Três cores, tá? Também tem PMG. E elas são forradas. São forradas? Vou mostrando. Vou mostrando. Essa daqui, alcinha regulável também. Essa daqui com botãozinho. Botãozinho forrado. Tem mais cores, gente. Olha que linda, gente. Com vivo. Gente, aproveita a promoção. Olha isso. Babadinho. Ai, o babadinho. Babadinho. Mais com nozinho. Essa é a mesma da sua, é, né? Então, é que é outra. Esse é seda crepe. Ah, tá. Então, tem o mesmo nozinho, com o viscolinho e com o seda crepe. É o aviamento que é. Certo. Olha essa cor. Ai, que linda. Ai, que linda as verdes. E essa daqui. E essa com fivelinha. Essa daqui, com os detalhes, ela faz... Conjunto com o meu shortinho. Faz conjunto. Essa aqui tem o detalhe das fivelinhas. E o shortinho tá quanto? Tá 35. Então, o shortinho vem de separado. O shortinho me baixou. Baixou pra quanto? 35. Ah, tá. Que até baixei. De 39, shortinho foi pra 35. E faz o conjunto com a alcinha. Agora, as novidades. As novidades dos lançamentos. Vou mostrar. Acabaram de chegar, tá? Vamos ver, que eu tô curiosa. Porque agora eu tô numa febre de blusinhas. De blusinhas de seda crepe. Olha, que graça. Olha, tem até perolinha na ponta. Tudo no lançamento, tá? Na ponta. Tô na febre de usar blusinhas de seda crepe. Que fica tão gostoso. Tão bem no corpo. Olha as cores, gente. As cores lindas. Então, essa novidade tá quanto? Tô na novidade. 39 reais. Lançamento, 39 reais. Chegou esse já. Meia manguinha. Essa? Esse daqui nós colocamos elástico. Aquele que não aperta. É uma estampa que você tinha, mas com outro modelo. Sim, sim. Aquela também era lançamento. Acho que tem um... É o outono e inverno também. Só que esse aqui é mais. Com a manguinha. É, manguinha mais comprida. Vai até o cotovelo. Olha a azul, que linda. PMG. PMG. Sendo que o G veste com 46. Chegaram nessas três cores, PMG. E chegou esse modelinho na manguinha comprida. Olha que bonitinho. Ai, que linda. PMG. Nessas duas cores. E chegou esse modelinho aqui. Esse aqui só chegou no branco. Esse é 35 reais. Olha que delicadeza. Manga bufante. Levanta. Olha que linda. Continuando as promoções. Continuando. De quanto? De quanto? 28 reais. 28. Agora não é mais um assim. Agora é blusinha com manguinha. Vou mostrar os modelos. Eu vou colocar mais alguma assim na promoção. É, vai. Então vamos lá. 28 reais. Você é da crepe, né? É desse caminho. Tem os dois. Mas vai devagar aí pra eu mostrar direitinho. Olha. É linda essa. Tem várias cores. Uma fossa. Olha. Ai, que linda essa amarelinha. Olha que linda. Aí tem mais um bocadinho. Depois tem as novidades. Lançamento e promoção. Essas aqui. Essas foram todas pra? 28 reais. Gente, 28 tá muito barato, gente. 28 reais. Você pode comprar variadas 10 peças pelo correio ou aqui na loja. 6 peças. Mais promoções. Vamos mostrar. 28 reais. Nossa, mas tá com muita promoção aqui. Muita. Muita promoção. Muita lançamento. Muita calça. Muito lindo. PMG. Que tamanho é essa de flor aí que acabou de passar? PM. Ah, se fosse G. Eu já queria. Olha essa daqui. A gente passou semana passada. E essa de flor aí? Que tamanho é? Essa daqui acabou. Eu vendi a última G. Você já viu ela que não pediu? Já. Jura que tinha G? Eu pensei que tinha M. Que era só M. Não, não tinha. E essas aqui? Então tem todas. 28. E essas de flor? Tem G? Essa? Essa e a outra que passou. Nossa, Sany. Por que você não pede não? Acabou? Só tem M? M e P, então. Vamos passar uns dois modelinhos. Gente, agora são as blusas que não estavam em promoção e estão entrando hoje. Dois modelinhos. Dois modelos. PMG, gente. Na hora que entra em promoção. Era de quanto? Essas aqui eram 39. Eram 39 e baixou para? 28. Ai, eu não acredito que essa daí baixou. Nenhum. Mostra de novo. Mostra de novo as outras. Olha, deixa eu mostrar o detalhe. Olha isso. Olha isso. E tem PMG. Porque baixou hoje. E vamos terminar mostrando algumas blusas de 35? Agora eu vou mostrar. Gente, agora as de 35. Vamos mostrar. 35. Olha que verde lindo. Verde oliva, musgo, verde petróleo. Essa com detalhes. Lançamento, tá? Com detalhes em verde petróleo. Com detalhes em rosa. Essa é um verde menta. Do coleção, já meia estação. Do coleção, já meia estação. Coleção meia estação, porque já tem as cores de meia estação. Exato. Essas de 35 reais. 35 reais. Não aguento mostrar. Tem que fazer assim. É. 35 reais. E a ciganinha também, né? Aí tem alguns modelinhos que chegou semana passada, né? Lançamentos é 39. Aí essas de 39, que tem entre meio de renda. Sucesso. Sucesso. Tá acabando, né? Vai chegar mais, né? Vai chegar. Vai chegar mais. Chegou, já. Chegou e vai continuar chegando. Olha a verde. Que linda. Verde, Marcia. Por que você me mostrou? Você não deveria. Você não deveria ter me mostrado. 39. Vamos lá. Olha essa. Olha essa branca. Essa com dois bolsinhos na frente. Para quem quer a cor lisa e a maravilhosa que eu estou vestindo aí. Estou mostrando para vocês. É, eu quero também. Gente, olha os manequins da Marcia. Com a blusa maravilhosa, o shortinho, a pantacur. E a gente vai se despedindo aqui, né? Beijos. Até o próximo. Tchau.